Vem mais uma vez à tribuna da Assembleia Legislativa exigir que a Secretaria da Educação, que a Seduc, que o secretário estadual Renato Feder resolva imediatamente a situação da exigência das APDs, as atividades pedagógicas diversificadas nas escolas. Ou seja, nós estamos reivindicando já há um bom tempo que essas APDs sejam realizadas de acordo com a livre escolha das professoras e dos professores da rede estadual, porque elas são inviáveis na prática dentro das escolas, que não tem internet, que não tem espaços pedagógicos, aliás, não tem espaço algum, que representa uma carga excessiva de trabalho e a presença desnecessária dos professores dentro das escolas, aumentando, de uma certa forma, a carga horária e a carga de trabalho, estressando os professores do ponto de vista emocional, psicológico e físico, sem contar os prejuízos já causados, porque com a obrigatoriedade que essas APDs sejam feitas dentro das unidades escolares, muitos professores e muitas professoras foram obrigados a exonerar cargos em outras redes de ensino, ou na mesma rede estadual. É um absurdo o que aconteceu. E nós já estamos denunciando isso, senhor presidente, desde a aprovação da famigerada Lei 1374, do ano passado, da farsa da nova carreira, do Dória, do Rodrigo Garcia e do ex-secretário Rossielli, que, na verdade, essa Lei 1374, na prática, ela destrói, ela acaba com a carreira do magistério estadual. Então, não tem nada de nova carreira, é a destruição. Agora, o estranho é que o governo Tarcísio mantém a mesma política educacional perversa e nefasta do governo Dória. O governo Dória continua presente na gestão do Tarcísio, porque não houve nenhuma alteração. E nós estamos exigindo o tempo todo. Então, as APDs devem ser feitas de acordo com a livre escolha dos professores, o local de livre escolha dos professores e das professoras. É inviável. Essas APDs estão matando o magistério estadual, estão arruinando a vida, sobretudo a saúde mental de milhares e milhares de professoras e professores da rede estadual. Por isso que nós estamos exigindo aqui do secretário que ele tome as providências, suspendendo essa obrigatoriedade, flexibilizando essa obrigatoriedade, e que ele envie em caráter de extrema urgência para a Assembleia Legislativa. Eu tenho certeza que a Alesp aprova também em urgência um PLC alterando essa famigerada a lei 1374, que impõe as APDs nas escolas, que impõe a falta dia, e não mais a falta parcial, a falta aula, que traz seríssimos prejuízos para a carreira do magistério. Então, tem que enviar o projeto. Agora, nós, vários deputados estão reclamando desse secretário. Até mesmo, e sobretudo, os deputados da base do governo já se manifestaram, muitos deles, nos microfones, na tribuna, dizendo que não são respeitados, não são recebidos por esse secretário Renato Feder, dono empresário, dono da Multilaser, que tem contratos milionários com o Estado, deputado do Suplicy. Ele não recebe os deputados da base do governo. Imagine nós, da oposição, que não recebe as entidades representativas do magistério, manda um assessor, um secretário executivo, ele mesmo não tem contato nem com os deputados, muito menos nós, deputados da educação, que temos várias contribuições para dar, para melhorar a educação, melhorar a vida dos profissionais da educação, e não recebe as entidades representativas, ele não recebe, manda lá um subsecretário, um secretário executivo, mas me parece que ele só tem uma preocupação, cuidar, talvez, da empresa dele, Multilaser. Mas é sério. Senhor presidente, a situação já é de calamidade pública na rede estadual. Então, se esse governo tem algum compromisso com o magistério estadual, se esse governo tem realmente intenção de melhorar minimamente a educação do Estado de São Paulo, que mude, que altere drasticamente essa famigerada lei 1374. E, nesse primeiro momento, que revogue essa medida nefasta, perversa e cruel contra o magistério. O magistério quer fazer as APDs em local de livre escolha. Isso, secretário Feder, esquece um pouquinho a Multilaser, vem, visite as escolas, converse com os professores e atenda às nossas reivindicações e, sobretudo, às nossas exigências. Porque, Vossa Excelência, mantendo essa legislação, Vossa Excelência está matando o magistério estadual. Senhor presidente, gostaria que Vossa Excelência encaminhasse as cópias do meu pronunciamento para o secretário Renato Feder e para o governador Tarcísio de Freitas, para que as medidas sejam tomadas imediatamente.